Música Isso daqui não era pra tá, o que que isso tá fazendo aqui? Tanto com uma paixão, não tem nada impressionante, as pessoas mudam, tem dia, tem dia que parece que você vai pagar todos os seus pecados naquele dia. É justo nesses dias que aparece todo tipo de pessoas bizarras na sua vida, aparece gente querendo vender coisas, aparece ativista, aparece pedinte aqui, enfim, todo tipo de gente aqui. Pior é quando esse é o dia do seu aniversário e ninguém se lembra, né? Claro, quem é que vai lembrar do dia do seu aniversário? Bom dia, Matheus. Bom dia. Tudo bem? Eu acabei de entrar pro movimento Amigos na Natureza aqui do Maitá e pedi uma ajuda sua pra nossa causa. Eu não posso te ajudar não, meu amigo, que é louco, eu adoro, nem abriu ainda, eu tô aqui ainda arrumando as coisas, você vai me desculpar. O que é isso? Mas o planeta precisa, o mundo tá correndo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não, você quer saber o dia de amanhã, meu amigo? Você faz o seguinte, você liga pra China que lá já é amanhã, eles te informam, entendeu? Numa boa. Isso não custa nada, você tá aí atrás do bocão sem fazer nada. Sem fazer nada. Você sabe onde tá a resposta pra isso tudo que tá acontecendo aí fora? No Google, meu querido. Você liga o computador, bota no Google, tem resposta pra tudo lá, pra tudo, é uma loucura. É, meu amor. Bom dia, Matheus, tudo bem? Pô, tudo indo, tudo indo. Come uma rosquinha, come uma rosquinha, é boa. Obrigado, não quero não. Come sim, cara, esse é o biscoito mais antigo do Brasil, sabia? Mas ele deve tá mofado então, né, meu querido? Não, tá bom. Olha só. Passei aqui pra o seguinte, tô vendendo essa enciclopédia aqui. Meu tio é representante de vendas e aí ele tá meio doente, tá fazendo, então eu tô ajudando ele. Compre essa enciclopédia, é barata, é bom porque você trabalha aí sentado o dia inteiro, é bom pra ficar lendo, aprender alguma coisa. Quem sabe, né, você aprende uns filmes melhores, ou não é? Eu já tenho o iPod, entendeu? Eu fico aqui e já tenho o iPod. iPod, Matheus? Eu tenho o iPod, entendeu? Eu tenho o iPod e não preciso de mais nada pra ficar, entendeu? Você fica falando que eu fico sentado. Eu infelizmente não posso ficar só sentado aqui. Tem muitos clientes chatos que eu tenho que levantar pra atender, você tá entendendo? Tá bom, já entendi. Quer uma rosquinha, não? Não, não quero uma rosquinha, não. Tá bom, fica aí com seu iPod aí, sua maldita tecnologia. Fala, Matheusão, meu bro. Ah, grande, os pai, três quilos? WhatsApp, três quilão. O que você tá fazendo aqui, cara? Sem trabalho, não, cara? Já arranjei esse emprego, não vai perder esse emprego também, né? Pelo amor de Deus. Tá tranquilo aí, lá hoje. Tá tranquilo? Além do mar, né? Que ser ar condicionado aqui é uma maravilha. Diferente lá do ventilador de teto que o meu patrão pediu pra instalar. Taca, 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 taca. É, você fala que fica no meu via, tá? Tirei 15 dias de tratamento, tá beleza? Tá me devendo, tá me devendo, não aguento. Você também não trabalha, você quer o quê? Quer que ele dê a lucro com homens, pai? Ah, mas esse devo dele é mais de 100 anos de escravidão, meu povo. Não vai me falar agora, não vai me botar essa de escravidão agora, não, cara. Não tem nada a ver com o que eu vou. Não, eu sou assim, eu sou assim. E por que esse Spike Lee aqui não tá do lado dessa... Bota o Spike Lee. Seu branquinho do Kill Bill aí. Puta, minha. Fala, hein? Fala. Cai dasse o movimento hoje aqui, hein? É, essa feira à tarde é isso aí. Ah, não, eu vou mostrar uma parada. Dá uma olhada nessa foto aí. Isso, pai. Duas bundas, que pô é? Qual você escolheria aí? É mais gostosinho, precisa dar um creuzinho. Um creuzinho? É o da direita aqui, a branquela. Hum, acabou de escolher a bunda do John Lennon. A outra daí, o Cuomo. Ah, pela bolha, eu tô malucu hoje, pai. Isso é muito esquisito, hein? Isso é esquisito é você. Vai encher um saco de outro balconista, na boa. Eu não vou saber que a bunda da mulher é feia pra caramba. Hum, a do John Lennon é bonitinha. Ah, tomada coisa. Só uma pergunta, tem algum filme aí, um DVD do Rei? Que Rei Roberto? Não, não. Pelé? Não, é o Elvis. Nem, nem. Elvis é rei a um monte de amigas. É um ladrão de música negra. Ô, ô, fica na tua. Fica na tua. Não dá com... Fica na tua, Spike. Fica na tua. Vem cá, é, não tenho tempo. Elvis tá ali, você não me deu pra ele não, tá? Ah, aqui tem um... Toma, eu não descobri. Ah, Elvis é ali, tá? Pelo amor de Deus, lá. Pelo amor de Deus, cara. Você quer que eu pegue a criança agora? Eu não consigo ficar quieto, eu vi uma merda. Cara, Elvis roubou toda a musicalidade negra. Só que o cara era branco e rebolava lá, amém. E ia roubar o lado de um homem negro. Ah, quer saber de uma coisa? Fica isso aí. Fui. Fui, cara, Spike. Fui, é isso mesmo. Que dia é hoje? Hum, terça? Sim, terça, mas e aí? Mais nada? Não lembra de nada? Ó lá. Tô devendo na porra, não é não. Não, cara. Já paguei tudo que eu devia ir. Tá, tá, vai embora, vai. Fui. Ninguém lembra da porra do aniversário. Oi. 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 Oi, tudo bem? Oi, Kiki Opa, saúde. Ai, tô te gripada, cuidado pra você não pegar. Não tem problema, pode ficar pertinho, que aqui a poeira é mofo, já tô com a tipo, uma loucura. Quantos filmes legais que tem aqui. É, muito legais. Você quer entrar aqui, provocadora, quer se inscrever? Ah, eu quero. É? Ah, então vamos lá. Vamos lá. Olha, já vi que você é fã do Tarantino. Ué, sou fã do Tarantino, claro, tem bom gosto. É, verdade, eu também sou. Você também é? Uhum. Muito. Olha, meus parabéns. Que prazer conversar com uma pessoa de bom gosto, né? Uma pessoa que aprecia, né? Boa arte e tal. Maravilha. Vamos começar com o seu nome. Sabrina. Sabrina. Ah, então é aqui que você vem, né? Você vem aqui e fica encontrando com o Matheus. É aqui que você se esconde de mim? É isso? Calma, calma, calma. Aqui não, pelo amor de Deus. Não, calma o cacete. Calma o cacete. Você fica sumindo e diz que vai sair, não sei o quê, e você vem pra cá, né? Você tá de casa com o Matheus? De novo. É isso? Você tá de casinho com o Matheus? Vocês conhecem? Se eu conheço essa garota, se eu conheço essa safadinha, conheço, rapaz, conheço, conheço, ó, 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 de outros carnavais, não é? Conheço desde a retomada do cinema brasileiro, desde a época da Carlota do Joaquina, não é? Não é? Tá louco. Cala a boca você. Você recolhe isso aí, a sua significância. Tá? Que você é um atendentezinho de merda, que não tem filme de arte aqui, e eu vou resolver esse papo com ela. Você fica na tua. Tu não se mete. Vem cá, garoto. Cala a boca. Vem cá. Cuidado, o cara tá armado ali, gente. Feliz aniversário, parabéns pra você, nessa data que... Toma aqui, rapaz. Toma aqui. A edição do colecionador, do Tarantino, isso aí tem comentários do diretor, tem cenas cortadas, tem a cena da luta inteira, sem cópia. Dura 40 minutos, só de outro dispara. Para, para, para. Arranjou emprego pra mim. Ninguém nunca fez isso por mim. Ninguém nunca fez isso. Um beijo. Obrigado. Obrigado, você foi um prazer. Prazer, atriz, gente. Atriz. Você é atriz, você é o nosso. Nós no Morro. Nós no Morro? Qual o seu nome, querida? Rosa, já tive aqui. Você não lembra de mim? Não. Não lembro. Como é que eu ia esquecer? Pois é. Que loucura, hein, Rosa? Você é bom mesmo. O que você acha da gente mais tarde, não sei, continuar o aniversário, você, né, a gente janta, entendeu? Pois é. Seria bom, mas não vai dar, porque eu já vou jantar com o meu namorado. O namorado, né? Ah, por que você não liga pro seu namorado? E aí fala, poxa, sabe o que que é? Porque Matheus, o balconista, faz aniversário hoje, aí ele mais tarde vai querer, né, jantar. Não vai dar, sabe por quê? Porque ele já tá aqui. Ele já tá aqui? Já, já tá aqui. Pô, galera, foi mal aí. Tá aqui, Matheus. Sou eu. Você não pode se ganhar todas, né? Magatinha é minha, o aniversário é seu. Escuta aí na tranquilidade. Valeu, rapaziada. Quase o bolo aí pra mim, hein? Tchau. Chegadou, né? Chegadou, legal, né? Eu tenho que passar nesse nóis do mundo, hein, velho. O negócio lá é bom. Que vocês, eu vou te comentar, vamos lá. Faz um desejo, faz um desejo, pensa bem no que você quer, pensa no talentismo, e vai. Valeu! Oh, oh. Que certo, PG.